Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Juliane Kramer, sou estrategista de marca, quase 10 anos no mercado. Hoje eu estou aqui para convidar vocês para o curso Personas e Produção de Conteúdo para Mídias Sociais. Ele começa no dia 23 de junho pela SPM Live, ou seja, a gente vai poder conversar ao vivo para o webconferência, tirar dúvidas e trocar bastante informação sobre esse assunto tão relevante e entender como fazer uma boa estratégia de conteúdo para as nossas marcas. Espero vocês lá. Um abraço. Um abraço.